Olá galera, tudo bem? Eu de volta na Rádia para fazer mais um vídeo para vocês e deixar vocês bem informados com as notícias do Vitória e que vem acontecendo atualmente. Então, domingo, amanhã, dia 1º, tem Vitória e Atlético Goianiense. E o treinador do Atlético Goianiense falou assim, Jair Ventura, é uma final para os dois times. Os dois times já tem cinco partidas e não venceu ainda. Pode ser a primeira vitória do Vitória ou a primeira vitória nossa. Então, se o Vitória vencer, é a primeira vitória do Vitória e se o Atlético de Goiás ganhar, é a primeira. Então, é um jogo decisivo. O Vitória vai precisar ganhar. E na sequência, o Vitória tem três jogos. O Atlético de Goiás, o Juventude e o Cuiabá. precisa somar o máximo de pontos possíveis contra esses times, porque são adversários na briga pelo rebaixamento, eu acho. Já tem o Criciúma, são adversários que o Vitória tem condições de vencer. Então, é isso galera, mais um vídeo para deixar vocês bem informados. Tamo junto, deixa o like e até o próximo vídeo. Espero que tenha gostado. Então, tamo junto, fui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.